Ó rapaziada, vou dar uma dica de treino do The Hand pra vocês aí, porque muita gente me pede, Spaka, qual que é o melhor treino, pá, tá ligado? Tipo assim, você vai apertar F3, você vai botar ele em mini 50, tá ligado? Aí você tem a opção de botar o bot andando pro lado ou não, mas eu geralmente não coloco. E, mano, eu faço, tipo, geralmente a galera faz desse ângulo, né? Mas eu faço de um jeito diferente que eu acho que ajuda, que simula melhor o campo de visão que você vai ter às vezes no mapa, tá ligado? Então, tipo, o que que eu faço? Eu boto isso aqui e faço desse ângulo aqui, tá ligado? Salve, Gabo! Bom dia, bom dia!